Avelino, continuas a ter o pé firme, gravado. Quer dizer, faço os possíveis, de algumas maneiras, um breve resumo da prova, no plogo foi para esquecer, no milho ao pó, foi para toda a gente. Ontem foi um dia cheio de emoções, digamos assim, desde uma falha lá no controle, onde fomos penalizados 4 minutos, até um capitanço no meio da prova e outro capitanço no final já no fim de estar a meta, portanto foi um dia cheio de peripécias. Felizmente a equipe técnica da Benemota conseguiu pôr-me um carro em pé para hoje. Hoje fizemos uma prova limpa, do princípio ao fim, tentei não forçar muito para não ver se pá, porque sabia que o trajeto estava muito partido e assim foi, chegámos ao fim, acho que acabámos em sexta ou sétima. Os objetivos estão compridos, que é quando começámos a acabarmos e se possível no top de ano e até a ver, acho que fizemos este ano temos conseguido estar nos 5, 6 da frente, o que é muito bom, tendo a reidade e a concorrência, mas estou contente, estou muito contente. Ok, parabéns. Obrigado, obrigado.